Oh, musicão! Quer dizer, meu parceiro, não esqueci, sabe? O que é que é isso, pá? Essa barulha é a pisade, é, menino Me perdoar não quer dizer que eu vá voltar Me superar não quer dizer que eu me esqueci Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua E for algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor E você só restou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Tem que respeitar a firma Que isso é barato, papai Aumenta o sono do parede Me perdoar não quer dizer que eu vá voltar Me superar não quer dizer que eu me esqueci Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua E for algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor E você só restou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Música